Item 6, processo 48.500, 16.24.2014.43, proposta de flexibilização da emissão do despacho de repasse da conta ACR para competência de junho de 2014. Diretor relator, doutor Reif Barros. Diretor relator, doutor Reif Barros. Os repasses mensais da conta ACR são fixados em despacho da Superintendência de Regulação Econômica, SRE, emitidos até 4 dias úteis da data fixada para a delucação financeira do MCP no mês de referência. Os repasses são efetuados nas contas correntes das concessionárias de distribuição referentes ao aporte de garantias financeiras do MCP na data do débito da respectiva liquidação. Para as competências de fevereiro, março e abril de 2014, foram emitidos, respectivamente, os despachos 1.256, 1.378, que depois foi retificado pelo 1.443, 1.696, fixando os valores do repasse da conta ACR às distribuidoras, observado o limite imposto pelos valores das três tranches previstas no contrato de crédito aprovado no despacho 1.280 e 1.444 da Superintendência de Justificação Econômica Financeira. Com o esgotamento dos recursos da conta ACR na liquidação financeira da competência de abril de 2014 e início das tratativas para viabilizar novo contrato de crédito, parcela da liquidação financeira do MCP, referente à competência de maio de 2014, foi diferida exclusivamente para as concessionárias de distribuição para até 28 de agosto de 2014, conforme o despacho 2.415 de 2014 e, posteriormente, retificado pelo despacho 2.866 de 2014. A liquidação financeira no mercado de curto prazo da competência de junho de 2014 está prevista para os dias 6 e 7 de agosto, portanto, amanhã deste ano, e o aporte de garantias financeiras das distribuidoras para o dia anterior à data do débito. Em 29 de julho de 2014, a Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica solicitou o adiamento, mesmo que parcial da data do aporte de garantias financeiras e da consequente liquidação do MCP referente à competência de junho do ano corrente para os agentes de distribuição até que se conclua a contratação da segunda operação de crédito da conta ACR. A SRA apurou a necessidade de recursos das distribuidoras para a competência de junho de 2014 e apresentou proposta de flexibilização da emissão do despacho, conforme nota técnica 256 de 2014. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Conforme consta na nota técnica nº 256 de 2014, o repasso da conta ACR à distribuidora referente à competência de junho de 2014 resultou no valor total de R$ 327.027.723,06. Ressalta que esse valor considera o resultado positivo de cada distribuidora, considerando a soma da restituição da conta de energia de reserva CONER, do efeito do contrato de cotas de garantia física, do encargo de serviço do sistema, por razão de segurança energética, tendo em vista que os recursos disponíveis são limitados, e o repasso deve atender ao princípio da moça da tarifária, devendo observar com máxima precisão a real necessidade de caixa da distribuidora para o pagamento dos itens elegíveis pelo Decreto nº 8.221. Conforme pondera a área técnica, embora estejam avançadas as negociações para a contratação da 2ª Operação de Crédito pela CCR, é provável que os recursos da conta ACR não estejam disponíveis na data do aporte de garantias financeiras da distribuidora para a liquidação referente a junho de 2014, fixada em 05.08.2014. Dessa forma, é necessária a flexibilização da emissão do despacho da conta ACR, referente à competência de junho de 2014, para que o repasso ocorra somente com a conclusão da 2ª Operação de Crédito e a disponibilização de recursos na conta ACR. Na solicitação da ABRAD, de adiamento da liquidação do MCP, referente à competência de junho de 2014, para os agentes de distribuição, argumenta-se que a eventual publicação de despacho ratificando a situação de indisponibilidade de recursos da conta irá repercutir negativamente nos processos de fechamento das demonstrações financeiras das empresas referente ao 2º trimestre do ano, além de permanecer os riscos de inadimplimento de parte dos agentes, motivos dos quais motivaram o diferimento parcial da liquidação do MCP de competência de maio de 2014. Entretanto, dada a significativa redução da necessidade de recursos da conta ACR, em comparação às competências anteriores, conforme apresentado na tabela abaixo, entende-se não haver necessidade de postergação ou diferimento parcial da liquidação da competência de junho de 2014, estando amenizado o risco de comprometimento de liquidação por razões de inadimplência dos agentes. Então, na tabela a seguir, são apresentadas as competências e a necessidade de recursos da conta ACR. Então, nós observamos que, em fevereiro, o valor era um valor considerável, da ordem de 4,7 bi. Em março, também considerável, da ordem de 4,045 bi. Em abril, 2,7 bi. Em maio, 1,8 bi. E, quando nós vamos a junho, nós observamos uma redução substancial de R$ 327.027.723,00. Tudo isso se deve, primeiro, em relação ao nível de exposição, uma vez que houve uma considerável redução da carga, e, segundo, também com a redução do valor do PLD. Então, esse valor de R$ 327.027,00, quando comparado com as competências anteriores, nós consideramos um valor relativamente absorvível nesse primeiro momento pela distribuidora. Por fim, destaca-se que o valor total apurado para o repasse da conta ACR, referente à competência de junho de 2014, a necessidade de recursos da distribuidora para arcar com os custos do MCP, ou seja, a exposição involuntária, sem a cobertura tarifária, representa somente R$ 159.000,00, e o restante refere-se aos custos bilaterais. Pelo exposto, entendo como necessário e viável a proposição da SRE para flexibilizar a emissão do despacho da conta ACR, referente à competência de junho de 2014, sem, contudo, diferir ou adiar a data de liquidação do MCP. Dessa forma, a distribuidora deve fazer o aporte integral das garantias financeiras do MCP, referente à competência de junho de 2014, conforme valores apurados pela CCE, na data estabelecida de 5 de agosto de 2014, que, por sua vez, o repasse dos valores da conta ACR distribuidora, referente à competência de junho de 2014, conforme valores apurados pela CCE, será efetuado pela CCE, nas mesmas contas correntes, referente ao aporte de garantias financeiras do MCP, somente quando dá a disponibilização dos recursos da conta. Então, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte, é possível uma absorção, nesse primeiro momento, desses valores de R$ 159,00,00, e os demais, cujo complemento daria até 2027, se refere aos custos bilaterais, entendendo que, quando for efetivado a contratação do próximo financiamento, e isso aí poderia ser restituído das distribuidoras. Diante do exposto, e do que consta no processo nº 48.500.0016.24.2014, dígito 43, voto por manter inalterado o calendário da liquidação financeira do mercado de curto prazo, da competência de junho de 2014, fixar os valores a serem repassados pela CCE, as concessionárias de distribuição, assim que forem disponibilizados recursos na conta ACR, nas contas correntes vinculadas ao aporte de garantias financeiras do mercado de curto prazo, referente à competência de 2014, é o voto e é em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também em voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria em manter inalterado o calendário da liquidação financeira do mercado de curto prazo, da competência de junho de 2014, fixar os valores a serem repassados pela CCE, as concessionárias de distribuição, assim que forem disponibilizados recursos na conta ACR, nas contas correntes vinculadas ao aporte de garantias financeiras do mercado de curto prazo, referente à competência de junho de 2014. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.